Para quem quer aproveitar o período de férias escolares na cidade, a Prefeitura de Guarulhos oferece diversas opções culturais, entre exposições de fotografias, salão de arte contemporânea e mostra de artes visuais. Até o dia 1º de fevereiro, o Arquivo Histórico oferece ao público a exposição Centro Municipal de Educação Adamastor. A mostra traz imagens das atividades dos trabalhadores das obras de restauração do Adamastor em 2003, acompanhadas pelo olhar da fotógrafa Vera Iursis. O Arquivo Histórico fica no Complexo do Adamastor Centro e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E também no Adamastor, no Salão de Exposições, acontece o 17º Salão Nacional de Arte Contemporânea de Guarulhos. O evento vai até o dia 6 de março, diariamente, das 8 da manhã às 10 da noite. Nesta edição, foram selecionadas 191 obras de 132 artistas de diversos estados. Já quem passar pela Vila Galvão até o dia 27 de fevereiro, pode conferir a exposição Entre Mundos, da artista Kika Goldstein. Sob curadoria de Ana Guerra, Entre Mundos apresenta Rostos e Paisagens em Trabalhos com Tinta, Aquarela e Colagem. A mostra acontece no Centro de Exposições de Arte Professor José Ismael e recebe visitantes de terça a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, e aos sábados e domingos, das 2 da tarde às 7 da noite. De volta ao centro da cidade, quem visitar o Salão de Exposições da Biblioteca Monteiro Lobato vai encontrar a mostra fotográfica Destinos, da artista Tati Mendes, em exibição até o dia 13 de março, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 e meia da tarde. As imagens que compõem a exposição foram fotografadas em 2021, durante a fase vermelha da pandemia de Covid-19. Para mais informações sobre a Programação Cultural em Guarulhos, é só acessar o site www.guarulhos.esp.gov.br barra Agenda Cultural.